De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, te inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Oh, não! Minha bestia... é uma maldita! Pois é, a Selena Gomez foi visitar sua amiga Taylor Swift nos bastidores da gravação da Taylor no programa de comédia Saturday Night Live e a Selena estava lá. Vocês viram aí que a Taylor chamou Selena Gomez de vadia má. Claro, na brincadeira. Agora, será que ela estava falando que Selena estava dando alguma pista misteriosa? Porque é isso que os fãs de Chris Lena pensaram. Foi até reportagem no site Daily Mail noticiando que fãs de Chris Lena imediatamente viram que o suéter, esse blusão que Selena Gomez estava usando é idêntico a um blusão que o Chris Evans usou no filme chamado Knives Out, em português, entre facas e segredos. E, de fato, fãs de Chris Lena perceberam a semelhança. Agora, teve muita gente dizendo que é só um blusão, é só um suéter. Olha, a Selena é mega famosa, o Chris Evans também é mega famoso. Então, bem-vindos às especulações, né? É normal pra vida deles. Lembra que Selena gravou um TikTok recente dizendo que as amigas dela reclamavam que só ela aparecia na aba do explorar do Instagram deles? E Selena disse assim, fazer o quê? Eu sou famosa internacionalmente. Pois é, né? As pessoas vão especular. Agora, sabe que faz sentido se for uma pista? Como o Daily Mail mesmo comentou, né? Que poderia ser uma pista. E Selena adora pista. E olha que interessante, porque faz sentido ela usar um suéter idêntico ao que o Chris Evans usou em um filme. Por quê? Porque é um suéter conhecido. Fãs identificariam que é um suéter bastante semelhante. Bom, os fãs de Chris Lena seguem sonhando. Vocês sabem que ele, desde que seguiu a Selena Gomez, ela não seguiu de volta. Mas, no passado, a Selena já tinha dito em entrevista que ele era o crush dela em Hollywood. Olha, é mais esperança aí para os fãs de Chris Lena. Selena ainda participou do evento em homenagem a Adele, numa emissora de televisão. Ela estava lá e Selena levou sua amiga Ashley Cook. Selena também gravou o Selena Mais Chefe, nesta mais recente temporada. Vocês estão vendo imagens aí de bastidores. Selena com suas amigas, uma delas, que também participou da temporada, Raquel Stevens. Curiosamente, a Ashley Cook e Raquel Stevens são amigas de igreja de Dona Hayley, mas a Selena Gomez não desfez amizade com elas. Parece confiar nas suas amigas. Selena também esteve em Nova York, foi vista fazendo compras e também fazendo um tour por lojas de beleza, divulgando a sua marca. Selena também começou a fazer aulas de boxe com este professor, mas voltando à questão lá do suéter igual à do Chris Evans, teve fãs de Chris Lena dizendo eles estão trocando roupa, vestindo a mesma roupa, Selena e Chris Evans. Mas, veja, como é um suéter, uma roupa do personagem, funciona mais como se Selena estivesse dando uma pista. É difícil acreditar que Chris Lena seja uma realidade, mas as teorias continuam e a torcida dos fãs também. Imagina que casalzão badalado seria de Hollywood, né? Seria assim como Angelina Jolie e Brad Pitt. Agora, eu não sei se Selena queria ou quer ter um relacionamento com toda esta atenção em cima. Não sei, parece que ela está optando por um outro caminho, um caminho de maior descrição, mas tudo é possível, não é? Fãs seguem aguardando alguma confirmação da parte da Selena sobre sua vida amorosa. E a gente aqui no canal segue, obviamente, acompanhando. Tem especulações que Selena deverá lançar uma música em breve. Será que seria a música completa de I Feel Pretty? Eu me sinto linda? Vamos aguardar. Se a Selena lançar, obviamente, vamos analisar aqui no canal. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.